A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania do município de Santa Inês estará realizando o cadastro de famílias baixa renda no programa Tarifa Social. Quem vai explicar para nós como funciona esse programa e esse cadastramento é a Alcine Santos, que é a Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania aqui do município. Alcine, conta para nós primeiramente o que é este programa Tarifa Social. Esse programa foi desenvolvido pelo Estado, juntamente com o SEMAR, a SEDES, que é a Secretaria de Estado e as Prefeituras, para estar fazendo o cadastramento das famílias de baixa renda. E esse cadastro, como é que vai funcionar? Esse cadastro, quem está inscrito no cadastro Bolsa Família, que é o mesmo cadastro único, pode estar atualizando o seu cadastro para a gente estar colocando na tarifa social. Essa tarifa social é para as pessoas, como eu já disse, cadastradas no Bolsa Família, que terão as suas tarifas com desconto pela SEMAR. Aí varia de 65% até 100% de desconto nas suas contas. E o primeiro dia desse cadastramento vai ser feito nas escolas, algumas escolas da cidade. Exatamente. O nosso primeiro dia vai ser na escola Humberto de Campos, que na Humberto de Campos nós vamos estar atendendo os bairros São Benedito, CEPLAC, Vila de Mundo Rio, Vila Parente, Residencial Esplanada e Vila Embratel. Nesse dia, na segunda-feira, no dia 2, pedimos que todas as pessoas que são cadastradas no Bolsa Família, que compareçam lá, que a equipe da assistência, juntamente com o coordenador do Bolsa Família, vai estar lá para estar atendendo vocês de 8 às 18 horas. O que é necessário você estar levando? Leva o cartão do Bolsa Família, leva a identidade, o CPF e a conta de energia, que era para a gente estar fazendo lá o seu cadastramento no programa Tarifa Social. Sim, e por que a Secretaria decidiu levar esse cadastro para as escolas? Esse cadastro já está sendo feito há mais de dois meses e a procura está pequena. Eu não sei se é porque nem todo mundo tem esse conhecimento. Então, sentamos junto com o gestor do Bolsa Família para a gente estar articulando, vendo a melhor maneira de estar cadastrando todas as famílias que têm direito aqui em Santa Inês. Então, a gente resolveu levar para as escolas e pegar todos os bairros vizinhos para a gente estar fazendo esse cadastro lá na escola. Esse programa é importante porque dá um bom desconto na conta de energia, né? Exatamente. Como eu já falei, ele varia o desconto de 65% a 100%. Isso, quando você for fazer o seu cadastro, o coordenador vai estar lhe explicando de acordo com o seu consumo de energia. Quando ele olhar a sua conta, ele já vai estar lhe orientando e lhe falando qual o desconto que você vai ter.